Que ele era uma alma boa, todo pago já sabia. O ser bom depois que morre, nunca foi um privilégio. Mas este, enquanto vivia, soubera gastar seu tempo como árvore. Que floresce e frutifica serena. Consente que a mesma geada que lebranqueia as melenas, adoça o fruto maduro e purifica a semente. O campo foi o universo de uma etapa que findou. Mesmo sem querer, andou como quem sabe que passa na transição das tropiadas, com repontes e pousadas num rumo que não acaba. Dizem que a morte é o nada. Se não se encontrar sentido entre a chegada e a partida. Por isso seu desapego às coisas que já tivera. Fez rancho e arou a terra, não como dono e senhor, mas como quem, de passada, ocupasse neste mundo por uma razão maior. E quando emalou o poncho, não deixou conta pagar. Por onde andou, crescem plantas e há pássaros a emplumar. No balanço das taquaras, brinca o vento alegremente. Os espinilhos florescem sobre arroios de águas claras e a cigarra fia o canto no esmeril do sol quente. Enfim, a serenidade. Enfim, o intemporal. Andará sem pressa o rumo, camperando alguma várzea em manhãs de eterna calma. Em outonos sem final. Livre agora dos temores que vivem com os mortais. Tenha paz da borboleta que vaga sobre os trevais. Depois de haver sido larva e pelo chão se arrastar. Depois de ir, terra dentro para, de treva e silêncio fazer asas e voar. O O O O O O O O N C O 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 OO O 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